E vamos falar agora sobre a nossa série Conheça o Piauí. Você vai conhecer agora numa reportagem mega especial a história sobre o surgimento de Teresina, as primeiras povoações e o marco zero da nossa capital. Acompanhe. As margens do Poti refletem uma história de luta e pertencimento. Às margens do rio, indígenas povoaram por muito tempo esta região. Solo fértil, pesca, tudo era favorável para as primeiras civilizações se instalarem por aqui. Das poucas referências que ainda temos, que conhecemos a nível de universidade, o que sabemos é de um povo chamado Poti. Existe um mapa etnohistórico do Corte Nimoendaju que faz referência a esse povo, no que seria hoje o bairro do Poti Velho, a cidade de Teresina. Ele dá duas datações, 1674 e o século XVIII. Ele não informa onde ele encontrou essas referências, estão ainda aguardando mais pesquisas. Mas toda a região do Piauí, na verdade, com suas grandes diversidades, sempre foram muito propícias para os povos indígenas que aqui viviam, pela diversidade de água, de caça, de pesca e possivelmente da agricultura. Isso também atraiu os conquistadores, que vieram para cá de muitas rotas, seja vindo do Maranhão, do Ceará, mas especialmente da Bahia e de Pernambuco, que adentraram o que é hoje o Piauí, que chamamos hoje o Piauí, a partir de meados do século XVII. Mas foi em meados do século XVII que um bandeirante chamado Domingo Jorge Velho, conhecido por perseguir indígenas e pessoas escravizadas fugitivas, ao chegar na região, massacrou boa parte da população. Várias pessoas foram mortas e as que sobreviveram possivelmente se juntaram aos fazendeiros na condição de escravizados. Muitos massacres aconteceram no Piauí, inclusive nessa região onde hoje é Terezina. Muitos massacres sucessivos, inclusive. Ao ponto de, mais ou menos em meados do século XVIII, do século XVIII para frente, não há tantas referências assim a povos indígenas aqui. Muito possivelmente, boa parte dessa população foi escravizada, boa parte dessa população fugiu, e boa parte dessa população passou a ser categorizada de outra forma, com os nomes de mestiços, de pardos, de caboclos. O que quer dizer que essa população não sumiu. Claro que muitas das suas organizações étnicas, políticas, sociais, culturais, foram destruídas, foram massacradas, mas o que não corresponde a uma dizimação completa. Essa população, sobreviventes desses massacres, continuaram por aqui. O tempo passou e o local foi povoado por fazendeiros, pescadores e operários. Com a instalação das primeiras residências, a ocupação passou a se chamar Vila Poti. Isso no ano de 1983. Bom, e agora a gente vai conhecer uma casa que fica aqui no bairro Poti Velho, na zona norte de Teresina, que foi batizada como Casa Maria Sueli. E aqui, gente, nessa residência, que pertence à comunidade do bairro Poti Velho, existe um museu, olha só. Esse museu, ele se chama Museu Boa Esperança, e a gente está aqui ao lado da coordenadora da casa e também do museu, a Maria Lúcia. Tudo bom, Maria Lúcia? Tudo bem. Bom, aqui vocês guardam alguns objetos que fazem parte dessa cultura indígena que é tão presente no bairro Poti Velho, não é isso? Então, a nossa comunidade, o nosso território, ele é um território que tem as suas bases, tem a sua fundação na comunidade indígena, na ancestralidade dos índios potis. Então, pensando sobre isso e sentindo fortemente a presença dos nossos ancestrais através dos fazeres, do modo de viver do nosso povo e também por conta de todas as ameaças que nós temos passado, da perca da nossa cultura, a gente cria o Museu da Resistência Boa Esperança no sentido de potencializar o que nós temos. Muito se fala em resgate, mas a gente acredita em potência, porque se você andar em Teresina, aqui nessa região, é que você vai encontrar modos de vida tradicionais que estão ligados diretamente à cultura ancestral do nosso povo indígena e negro. Então, a casa, ela existe realmente para manter viva toda essa cultura, toda essa história e toda essa tradição. Sim, a casa, ela existe para que a gente possa mostrar o que nós temos, mas também ela é uma casa que a gente traz os temas de debate, de fortalecimento da nossa cultura aqui. Então, nós temos a casa, que temos as peças, onde a gente promove os debates, as rodas de conversa, mas a gente também tem o Museu Virtual, que é um museu onde estão todas as pesquisas, que eles fortalecem o que nós falamos, e também temos o Museu Vivo, que são as práticas, as pessoas nas suas práticas, sabe? Da Zona Norte, nossa equipe segue para o centro. Esses casarões antigos, hoje prédios públicos, também têm uma forte relação com o nascimento da capital piauiense. Em 1850, iniciou a obra da primeira edificação histórica da cidade, que veio se chamar Teresina, onde fica hoje a igreja Nossa Senhora do Amparo. Foi aqui onde toda a urbanização da capital surgiu, onde é considerado o marco zero. Uma decisão de mudar o lugar da sede do município do Puti, em 1850, tomada pela população local, o vigário paroquial Padma Médio, o governador do Piauí, na época o presidente José Saraiva, aqui estiveram e resolveram que o Piauí devia ter uma nova capital, e essa nova capital seria, neste lugar, houve a transferência da Vila do Puti para a Vila Nova do Puti, na Chapada do Curisco. Imaginemos 18 décadas atrás. Lá ficou na zona rural, quando deixou de ser sede de paróquia, deixou de ser sede de município, que foi transferido para cá, para uma nova cidade. Aí sim, o marco zero. Daí se dizer que Teresina foi pensada, ela foi planeada, ela foi planejada. A Igreja Nossa Senhora do Amparo, que leva o nome da Padroeira dos Potinenses, possui um estilo neoclássico. Ela passou por pelo menos quatro reformas. Foram 100 anos de construção do templo religioso, que contém as duas torres mais altas do Nordeste. Primeiro, ela passou por várias reformas, por conta de toda a agonia que houve da transferência da capital de Oeiras, para a Vila Nova do Potin e depois para a cidade de Teresina. Então, isso implicou uma agonia, uma pressa em se fazer logo as coisas. A troca da administração das casas, de Oeiras para a Capateresina, as casas foram construídas e a Igreja Matriz foi construída às pressas. De forma que, primeiro, se construiu aqui em Teresina o retábulo, que de fato é o marco zero da cidade. Então, em 1850 e 1852, construído o retábulo e depois todo o corpo da igreja. E ainda no período do Império e da escravidão. Ou seja, ela foi construída por mão escrava, mão de obra escrava. Só que a igreja era oficial dos brancos, da elite piauiense. No entanto, depois foi constituída a Irmandade de São Benedito, que depois de vinte e poucos anos vai construir a igreja de São Benedito para abrigar os fiéis negros da capital. Então, havia uma certa divisão. Havia os horários, havia celebrações próprias para os negros e próprias para os brancos. Os escravos da nação que pertenciam ao governo imperial, aos dotes das princesas, tinha esse dispositivo. nas fazendas do rei, nas fazendas do Império, na região, grande região de Oeira, Nazaré, Santo Inácio, ali, tinha muitos escravizados. Pois o governador mobilizou para virem trabalhar na construção. É assim que começa. A Igreja do Amparo e outros prédios públicos aqui no entorno dessa praça. Essa igreja, esse barco zero, está no centro de um grande campo, está no centro de um largo, que na topografia, em relação ao rio, vai descendo até o lugar do embarque e do desembarque na nova cidade. Esses trabalhadores, já de começo, eles são a maioria do povo das cidades. A maioria nunca foi dos proprietários. Tinha um fazenda aqui, outro acolá. Os sinos sempre soam em três horários do dia, seguindo uma antiga tradição da Igreja Católica do século XVII. Bom, e agora a nossa equipe de reportagem vai ter a experiência de subir nas torres aqui da Igreja Nossa Senhora do Amparo. A gente vai tocar os sinos. Inclusive, os sinos aqui da Igreja, eles são os mais antigos da capital e eles que anunciaram a abolição da escravidão. Então, a gente agora vai ter essa experiência, sem dúvida nenhuma, uma experiência que vai ser emocionante. Acompanha com a gente. São 51 metros de altura e uma escadaria a perder de vista. Enfim, chegamos no local onde estão os dois sinos mais antigos de Teresina. Olha, a gente subiu vários lances de escada e, enfim, chegamos aqui nos dois sinos da Igreja do Amparo. Esses sinos são de que ano? de 1887. Eles marcaram a vida da cidade, anunciaram o fim da escravidão no Piauí, em Teresina, anunciaram vários acontecimentos, a chegada do primeiro bispo, a visita de Frei Serafim para a construção da Igreja de São Benedito, anunciavam as mortes das famílias importantes da cidade, ou seja, a rede mais acessível de comunicação da cidade era através das torres da Igreja do Amparo, através desses dois sinos. Bom, eles ainda tocam, mas não na mesma intensidade de antes. Por quê? Porque estão rachados e como são de fundição, ou seja, eles são fundidos na terra, quando eles racham, não pode soldar, que o som não volta a ser o mesmo. Eles têm que ser refundidos novamente. Tá certo. Então agora a gente vai tocar então esses sinos, eu e o Igor, aqui com a ajuda do Igor. Vamos então tocar esse sino e também com autorização do sacerdote. Vamos lá. Como que toca isso? Pode ser dois nesse, um nesse, ou o contrário. Certo. Vamos lá. Você começa então. Posso tentar agora, Igor? Então são dois toques. Dois nesse e um nesse. Vamos lá. Vou ver se eu consigo, gente. Os toques são espalhados pelo centro da capital e soam a história de uma cidade que nasceu já abraçada pelas águas. Nossos antepassados nos ensinaram que nós somos como as águas dos rios. Eu costumo dizer que nós, a nossa ancestralidade é indígena e negra nessa cidade e que o sangue do nosso povo corre nas nossas veias como as águas dos dois rios que banham essa cidade. Então a gente aprendeu quando você não puder rimar contra a maré, você boi. E essa resistência é para mostrar que por mais que seja e significante o que a gente faz, essas águas vão se encontrar com o mar e Teresina tem que voltar e enxergar a pedra fundamental e a força desse povo que resiste aqui nessa região porque sem passado não há presente. Gente, que matéria linda e emocionante. Parabéns a todos os envolvidos, a nossa repórter Aidra Portela, também os cinegrafistas Marlon Lima e o Márcio Corrêa também arrasaram, toda a equipe arrasou nas imagens e aí utilizaram bem as imagens da nossa capital mostrando a nossa história, a história de Teresina. e aí a história de Teresina